Eu fui querendo meio sem querer, a cada dia mais e mais você. Não conseguia mais me controlar, passei a meditar pra não enlouquecer. Me tornei assim metafísico, me dediquei ao mundo espiritual. Me harmonizei com a natureza, comprei vela, incenso, pedras, fiz meu mapa astral. E erótico, paranóico, degenerado, e como costumam dizer, completamente parado. E erótico, paranóico, degenerado, e como costumam dizer, completamente tarado. Mas louco de amor, louco de amor por você. Louco de amor, louco de amor por você. Mas nada disso conseguiu fazer, eu gostar um pouco menos de você. Fui sair com outras pesanases, no desespero de tentar resolver. E sessões diárias de hipnose, regressão com mãe do encido pra te esquecer. E erótico, paranóico, degenerado, e como costumam dizer, completamente tarado. E erótico, paranóico, degenerado, e como costumam dizer, completamente tarado. Mas louco de amor, louco de amor por você. Louco de amor, louco de amor por você. E erótico, paranóico, degenerado, e como costumam dizer, completamente tarado. E erótico, paranóico, degenerado, e como costumam dizer, completamente tarado. Mas louco de amor, louco de amor por você.